Sejam todos bem-vindos! Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai, safadão! Se quer ver eu trair meu bem Anani nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Seja o Lívia! É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Fora de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Só ter um nó pra... Eu sou positivo, não vai ter perigo